O senhor vai quebrar tudo. Então me dá do grosso então, daí você acha que é o grosso? O grosso é o melhor, dá do grosso. Caramba. Fica com fome, mano. Tomar assim, preencher o grosso. Você põe a manhã aqui, põe a fria. Põe a manhã aqui, põe a manhã aqui. Põe a manhã aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, põe a manhã aqui. E aí? Mãe, põe a manhã aqui. Vindo daqui, a gente pode escolher a ponta. Põe aqui, olha. Ela virou. Essa ponta aqui, olha. Agora vai aqui. Olha aí. Olha aí, olha. Olha o cara que tá aqui. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Pode vir chamar a gente aí, galera. Vai, gente. É doze, tem que ir. É doze, tem que ir. Hoje tava escuridão, só não precisa ir de luz. É doze, tá? Vai, vai. Caraca. Olha o roteiro. É, ainda acordado? É, eu sei, né? Olha ele, calentado. Vai mesmo, chegou ou não chegou? Chegou, é? Chegar dá um toque. Não. Não. Vai, vai, mãe. Aí, ô. Estica! Estica! Estica para cá! Estica! Estica! Abre ela aí, olha! Vai conferir! Passa para cima! Passa para cima! Passa para cima! Tira a filha! Vai, mano! Vai lá assim! Amarra só você! Não queria, cara. Para a esquerda, vai lá, ó. Para onde? Para lá, ó. Lá na esquerda, lá. Aí, aí, aí... Aí, aí, aí... Aí, aí, aí... Aí, quem é esquerdo? Aí, quem é esquerdo? Aí, quem é esquerdo? Aí, quem é esquerdo? Meu senhor. Devagar, aí, meu irmão. Vai devagar, ó. A negra direita sai, cara. É melhor você ter nada. Contrário, a pouco é pra cá, né? Vai tirar, vai tirar. Bom, tinha que ter um plástico aí pra formar. Onde vai? Onde vai? Onde vai? É melhor você terá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?